Olá, amigos e negros desse canal, tudo bem com vocês, gente? Eu espero muito que sim, iniciando mais um vídeo nesse canal. Se você é novo ou nova por aqui, muito prazer, o meu nome é Ná, e por aqui eu compartilho as minhas rotinas capilares, cronograma, crescimento, tá? O meu cabelo natural é um 3B com 3C, super volumoso, então se você se identificar com o meu conteúdo, já se inscreva no canal, também já deixa aquele like do amor. E sem mais enrolação, bora pra rotina de hoje. Então, meus amores, deixa eu mostrar pra vocês, ó, meu cabelo tá assim, ó. Hoje tem 4 dias desde a minha última rotina, tá? Então, ele tá assim. Vou começar a aplicar o pré-pull pra eu conversar com vocês, tá? O pré-pull que eu vou usar é esse aqui, ó. Eu confesso pra vocês que hoje eu queria usar o Yamasterol, tá? Mas ele tá bem no finalzinho, não ia dar pra aplicar. Então, eu vou colocar aqui o meu pré-pull, esse aqui é o da Nobex de colágeno, tá? Ele tem cortado muito as pontas do meu cabelo, vou colocar essa quantidade aqui, ó. E vou ir conversando um pouquinho com vocês. Como vocês devem estar percebendo, né, já tem duas semanas aí que eu não gravo vídeo. E por que que eu não tava postando vídeo? Porque aconteceram algumas coisas no meu trabalho, tá sendo um estresse bem grande lá, tá? Tanto que o meu cabelo tem caído muito, meu cabelo tá caindo demais, gente. Primeiro porque a minha raiz tá grande. Segundo porque eu tenho sofrido um estresse terrível no trabalho. Semana retrasada também, nós perdemos, né, a avó do meu esposo. Foi bem, assim, triste, sabe? Então, eu não tinha nem um pingo de ânimo pra gravar vídeo e tal. Foi, assim, uma situação bem triste mesmo, sabe? Inclusive, eu quero agradecer as negas, né, que eu tenho um número no WhatsApp, que me chamaram, que me deram aí os sentimentos. As negas escritas também, que me seguem lá no Instagram. E eu não fico falando muito do Instagram aqui, gente, porque eu não posto nada no Instagram. Mas eu tenho as negas, né, que me seguem lá. Inclusive, se você quiser me seguir por lá também, eu sempre deixo aqui, tá na descrição. E vou deixar aqui no comentário fixado também. Então, as negas que me seguem no Instagram, que viram que eu estava sumida, me chamaram, perguntaram se estava tudo bem, se estava acontecendo alguma coisa. E eu agradeço muito o carinho, tá? Daquelas pessoas que gostam de mim, que torcem por mim, né? Gente, sabe que internet é uma terra que nem todo mundo que está aqui gosta da gente, né? Mas aquelas que gostam, eu sou muito grata. Tô falando um pouco devagar, porque eu tô resfriada. Então, assim, tá sendo um turbilhão de coisa, tá, gente? Mas é só pra explicar pra vocês aí o porquê desse sumiço, né? De repente, ó, o cabelo tá caindo bastante mesmo, tá? Vou mostrar pra vocês aqui a quantidade que caiu agora. Só aplicando o pré-pull, tá? Ó. Então, é isso, meus amores. Por isso que eu tava sumidinha, tá? Mas se Deus quiser, agora a rotina de vídeos no canal volta. Eu vou entrar de férias, né? Do trabalho, daqui a poucos dias. Então, eu creio que nós teremos bastante conteúdo por aqui, tá? Ó, o pré-pull tá aplicado aqui. Eu vou prender aqui, vou deixar agir 10 minutos esse pré-pull, tá? E já encontro com vocês lá no banheiro. Vou lavar o cabelo na água morna, tá? Não vai ser na água fria, porque eu tô muito resfriada. Então, assim, eu não posso de maneira alguma lavar meu cabelo em água fria, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Apliquei o pré-pull. Só nessa aplicação do pré-pull, ó. Já caiu essa quantidade de cabelo. Tá? Meu cabelo tá caindo bastante. Mas eu creio que é por conta do estresse. Logo, logo, isso passa, tá? É isso, meus amores. Daqui a pouco a gente se encontra lá no banheiro. E hoje eu vou usar essa linha, tá? Da Monange, o Química Sem Drama. Eu pego uma pequena quantidade, tá, gente? Tem uma textura, assim, maravilhosa. E a Monange diz que prepara antes da química, fortalece pós-química, tá? Ele tem sete olhos poderosos. Também vem dizendo que os cabelos são livres de sal. E vem dizendo aqui, resultado obtido por meio de teste, né, com a linha completa. Diz que nutre até a segunda camada do fio, da fibra capilar, tá? E também diz que o cloreto de sódio é removido completamente após o enxabe, tá bom? Então, gente, eu pego uma pequena quantidade, vou massageando. Deu bastante espuma, assim, uma espuma bem gostosa, bem cremosa, tá? Lavo por duas vezes e logo em seguida eu já enxago. E logo em seguida, gente, eu venho com a máscara, tá? Ela tem uma consistência, assim, firme no pote, mas assim que eu pego na colher, tá? E coloco nas mãos, ela tem uma espalhabilidade ótima, eu gostei muito. Além do cheiro, assim, perfeito. Então, eu pego uma pequena quantidade na colherzinha, né, espalho por todo o cabelo. E depois eu começo a enlovação. Hum! Se inscreva no canal. 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 E vou falar uma coisa pra vocês. Que rotina difícil de fazer, gente. Porque aqui na minha cidade tá fazendo muito frio. Mas muito frio mesmo. Ó, o cabelo tá aqui. Ainda não passei nada, tá? Só condicionei. Como vocês viram, né? Ó, o cabelo tá bem brilhoso, tá? Tô sentindo o cabelo assim muito macio. Foi muito fácil pra desembaraçar. Ó, gostei bastante, tá? E aí, gente, eu tinha comentado com vocês que eu não ia fazer aplicação do tônico até fazer o retoque de raiz. Porém, como eu já disse, né? Meu cabelo tá caindo bastante. Então, eu optei por continuar aí usando o tônico, tá? Até porque eu ainda não sei quando será o meu retoque. Então, vamos lá, ó. Como vocês sabem, o tônico que eu uso é esse aqui, tá? Da Lula. É o Rapunzel. E eu sempre coloco aqui, tá? Então, é isso, meus amores. Sem mais enrolação, vamos aí começar a aplicar o nosso tônico. Meus amores, massageei o tônico e já caiu bastante o cabelo, tá? Porque é normal quando você aplica tônico e faz as massagens, a gente tá mexendo no couro cabeludo. Então, acaba soltando fios. É porque realmente o meu cabelo tá caindo bastante. Ó, deixa eu mostrar o finalizador pra vocês, que eu vou usar essa recarga hoje aqui, tá? Da Novex. Essa aqui é a recarga de queratina. E eu gosto muito de utilizá-la porque essas recargas aqui, elas são metade óleo e metade queratina, tá, gente? Ela não é só a queratina. Como tratamento, ela é maravilhosa. Eu gostei bastante, tá? Tratamento com enxágue. Como finalizador, assim, é uma das minhas preferidas. Eu só não gostei como cauterização. Ó, peguei essa quantidade aqui, tá? Como cauterização, eu não gostei muito, tá, gente? Hoje eu vou secar meu cabelo com um secador. Ultimamente eu tô fazendo isso. Vou secar no jato quente mesmo, porque aqui tá fazendo muito frio. E meu secador é bem velhinho. Então, o morno dele é frio, assim, praticamente. Tá? Então, vou secar o meu cabelo com o jato quente. E vou pranchar. Tenho feito isso, tá? Pranchado só a raiz. Por isso que eu gostei bastante aí do Botox. Porque o comprimento, ele fica bem seladinho, bem lisinho. Então, eu não preciso passar chapinha no comprimento. Até porque eu não tenho muita paciência também com chapinha. E é isso, meus amores. Ó, eu quero ver depois que eu entrar de férias, né? Esperando as minhas férias chegarem aí. Pra eu ver direitinho, começar a fazer aí o pré-química. E vou fazer a aplicação do Botox novamente, tá, gente? Porque a minha raiz já tá bem grandinha. Ó, prontinho. Massagiei aqui. Tá? Nossa recarga aí por todo o cabelo. O cabelo tá muito sedoso. Muito nutrido. Muito cheiroso. Gostei bastante dessa linha aí da Monange. E agora é isso, meus amores. Vou secar o cabelo aqui. Tá? Pra gente finalizar nossa rotina. Prontinho, meus amores. Voltei com vocês. Coloquei o celular, né? Pra filmar o chapão no cabelo. Porém, deu memória cheia e acabou não pegando essa parte, tá? Inclusive, foi uma luta pra eu conseguir vir aqui pra finalizar o vídeo. Tô sentada aqui porque eu tô bem cansada, gente. Ó, mas o resultado do cabelo é esse. Gente, eu amei essa linha química sem drama. Meu cabelo tá muito comportado. Passei, tá? A prancha só na raiz. Ó, o comprimento tá bem volumoso, como sempre. E, gente, esse pré-pull que eu tô usando também da Novex tem dado uma diferença, assim, extrema nas minhas pontas, tá? Minhas pontinhas estão bem mais encorpadas, bem mais fortalecidas, tá? Mas o cabelo tá, assim, gente. Um luxo, um brilho, assim, extremo, maravilhoso. O cabelo já cresceu também bastante, né, gente? Pra finalizar a rotina, ó, eu vou usar esse óleo aqui, tá? Esse óleo aqui, ui, é de Dona Eudora, tá? Óleo maravilhoso. Meu cabelo tá se dando muito. É o Reconstrói os Fios, tá? Ele é um óleo de argã. Aqui vem dizendo que ele tem argã e queratina. Recuperação total para cabelos danificados. E meu cabelo, assim, é um cabelo danificado, né? O cabelo que sofreu corte químico, que tá aí se recuperando. Ó, dois pantezinhos dele, tá? Gente, rotina, assim, maravilhosa. Como eu sempre falo pra vocês, meu cabelo, ele vai ficar, assim, maravilhoso mesmo. Amanhã, eu coloco ele na toucanero e o meu cabelo fica extremamente macio. Meu cabelo fica muito diferente do que eu mostro aqui pra vocês. Eu vou ver se eu começo a fazer igual quando eu tive o corte químico. Começar a vir mostrar o resultado pra vocês no dia seguinte. Tá? Antes de eu ir trabalhar. Que eu acho que vai ser... Vocês vão conseguir ter uma noção melhor aí. Mas, ó... O cabelo tá muito macio. Muito brilhoso. Muito. Agora que passou o óleo, então... Que ele fica bem mais alinhado. E ele fica bem mais macio. Tá? Nossa, eu gostei muito mesmo desse kit, tá? Ó, o frio está até controladinho. Como vocês podem ver aqui. E é isso, meus amores, ó. Vou ver se eu viro aqui, tá? Pra mostrar a parte de trás pra vocês. É sempre um prazer ter você por aqui. Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho